Quem aí, gente, gosta de projetos fáceis com galão? Então, vamos lá. Lembrando, eu gosto sempre, né, vocês sabem, de fazer projetos onde eu aproveito bastante a embalagem. Não gosto de desperdiçar a embalagem. Mas, em alguns casos, a gente sempre desperdiça alguma coisa. Não dá pra aproveitar tudo. Eu marquei a altura que eu quero, tá? O meu projeto. Então, eu vou vir com um círculo, pode ser qualquer coisa. Dessa lata aqui. Tá grande aqui esse círculo. Fazer o menor. Deixa eu ver aqui, gente. Vou pegar alguma coisa menor pra me marcar o meu círculo aí. Deixa eu ir ali atrás. Vou colocar essa fita. É o tamanho quase da lata. Mas a diferença é pouquinha. Vou marcar por dentro pra ficar menor. Aí, vou aqui também. Fico mais pra cima do que pra baixo. É assim mesmo. Aí, aqui dentro, nós vamos criar outro... Outro círculo. Você vai pegar o seu bisturi ou estilete. Primeira coisa que vai fazer é tirar o círculo. Procura tirar o círculo bem tirado. Bem tirado que eu digo é redondinho. Tirei. Agora, eu vou tirar esse outro aqui. Depois dos dois círculos tirados, eu venho aqui. E aí, eu vou tirar esse outro aqui. Procurando fazer também um corte com... Vem tirando. Tirou aqui, você vem pra cá, ó. Se não conseguir tirar certinho da linha, você depois ajeita com a tesoura. Você só não pode abaixar muito da linha, porque senão depois a gente não sabe mais como ajeitar o corte, tá? Esse resto que sobe, gente, nós não vamos jogar no lixo. Nós vamos colocar no saco da reciclagem, se a gente não for usar. Eu sempre aproveito. Faço flores, borboleta, pra decorar as próprias embalagens, pra jogar o mínimo na reciclagem. Mas aí, vocês colocam na reciclagem, não no lixo, tá? Que ajuda os catadores a não rasgar o lixo, tá? Sobrou bastante coisa. O que a gente faz agora? Limpa, pra poder a gente ver onde tem que ajeitar o corte. Vou limpar. Já limpei, gente, olha. Ficou assim o modelinho do círculo, né, aqui nas laterais. E a gente tem uma cestinha aí. Como eu já falei pra vocês, esse restante dá pra fazer muita coisa, tá? Eu vou tirar aqui um pedaço pra mim usar, mas ainda vai sobrar um pedaço bem generoso. Que aí a gente não vai colocar na reciclagem. A gente vai colocar... Ou a gente não vai colocar no lixo, a gente vai colocar na reciclagem. Pra quê? Pra poder esse restante que sobrou ser reciclado e não jogado na natureza de qualquer jeito, tá certo? É muito importante, gente, a separação do lixo. Reciclagem não é só isso aqui que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo a reciclagem, literalmente. Mas os catadores, eles são catadores. Eles levam, né, da rua para o galpão, onde eles vão vender e lá será mandado pra outro local, onde vão fazer uso das embalagens. Então, vão transformar em outras coisas, tá? Então, se preocupem em separar. Separar porque você tá ajudando. Tanto o meio ambiente, porque essas embalagens, se você mistura com o lixo, o que que acontece? Vai pro lixão. E lá, pouco vai ter catador pra fazer essa coleta. Tá certo? Quando você separa, os catadores pegam, já lá da sua calçada, não vai pro lixão, né? Já pegam e eles vão levar pra o galpão. Aqui onde eu moro, tem muitos galpões de reciclagem. São toneladas e toneladas de embalagem. Provavelmente, onde você more, tenha também, mas você não sabe, né? Aqui onde eu moro, tem uma rua só de galpão de reciclagem. Onde os meninos que catam aqui na rua, levam pra lá pra vender. E de lá, eles levam pra outros cantos. Eu não sei, mas sei que é reciclado. Desde quando eu me entendo por gente que eu vim morar na cidade, que eu faço a separação de materiais, independente que eu tinha canal ou não. Sabia nem que internet existia quando eu já separava o lixo da material reciclado. Vai fazer isso nos dois, tá? Eu fiz, gente, um azul também. Você vem com a maior pra medir onde você vai colocar. E assim, gente, no pensamento de que, assim, eu não vou fazer porque só eu fazendo não vai mudar nada. Se todo mundo pensar assim, realmente nada vai acontecer sobre o meu ambiente, tá? Mas se todos nós pensarmos, eu vou fazer a minha parte, então, todo mundo vai acabar fazendo alguma coisa. É muito fácil a gente pensar que eu sozinha tô fazendo e mais ninguém tá fazendo, então não vai funcionar. Então, se todo mundo tiver o mesmo pensamento, pode servir tanto pro negativo como pro positivo. Então, vamos cada um fazer a nossa parte no pensamento de que alguém em algum lugar também faz. Né? Pra poder a gente... Se você não sabe fazer, como eu faço, o corte, essas coisas, é difícil, tem medo, tudo bem. Tudo bem. Mas aí você pega e separa o seu lixo. Tá? O que for reciclado, você coloca num saquinho. De preferência, transparente, que os meninos já veem, já, já levam. Olha, não ficou fofinho, gente? Isso aqui é uma reciclagem, tá? Olha. Simples e fácil de fazer. Essa parte é a parte que nós vamos colocar lá no saco separado do lixo. E olha só, gente, tá aí o nosso projeto facinho de hoje, né, gente? Como fosse duas argolas na lateral, passei o pegador. E a nossa florzinha aí, feita com o resto da embalagem. Esse pedacinho azul que eu cortei também, a flor, é um pedaço de garrafa de sabão de outro projeto que eu fiz e guardei o pedacinho. Lembrando a vocês que o canal, gente, é de reciclagem. Aqui eu ensino você a reciclar a embalagem e transformar. Então, não esquece aí de estar se inscrevendo, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia de reciclagem aqui no canal, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. E se você gosta de ideias com galões, aqui tem mais de 510 apenas com galões, tá? E muitas também com garrafa de sabão. E é isso. Seja muito bem-vindo. Abençoado por Deus. Que Deus abençoe cada um grandiosamente. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo.